Olá meus amores, tudo bem com vocês? Eu estou bem graças a Deus Hoje é dia da segunda aventura E onde é que vamos? Hoje vamos para uma outra província Isso mesmo Como já vos disse eu estou no âmbito Mas antes de partirmos Deixamos mostrar a minha vista Que vocês não vão acreditar O paraíso onde eu me encontro Vou filmar para vocês, esperem Essa é a minha vista todos os dias Hoje está nevoeiro Por isso que aí está todo cinza Hoje está nevoeiro Essa é a minha vista todos os dias aqui no âmbito Eu estou a pensar em fazer um tour Para vos mostrar Cantinho a cantinho Ou simplesmente ver essa parte Não sei se terei tempo para fazer tour Pessoal Estamos a caminho do Bié Paramos aqui em Caxiungo Não sei se falta muito Eu sei que andamos muito Dizem que são duas horas até lá Até no Bié do Ambo Até Bié Dizem que são duas horas Não tenho certeza Nós partimos as Partimos as nove e quarenta São dez horas e qualquer coisa Provavelmente daqui a pouco Já estaremos lá Olha a luz aqui é melhor Se eu ficar aqui a luz é melhor Mas estou na estrada É isso Então vamos mostrar o meu look Já que ontem dei bandeira Para aquelas áreas das árvores Não é floresta É um instituto de agronomia Mas parece uma floresta Se eu não dizer Que é um instituto Vocês nem sabiam que é um instituto Mas parece uma floresta Dei bandeira Indo de jeans Indo de sandália Mas já comprei um look bem básico E vou vos mostrar qual é o meu look Que eu estou a usar hoje aqui Para ir buscar o Bié Espera aí Cheguei Bié Meu Deus Que lugar lindo Tudo aqui porque eu estou no Bié Você está vendo Não é ficha A vida a boca dos outros É bom É só ir para lá Conhecer Deu menos estou aqui No Cuito Aqui é nesse lugar lindo É o Jardim da Poca-Vorgonha Meu Deus Que lindo Acho que aqui é mesmo Centro-centro Aqui é a cidade mesmo É muito lindo É claro que eu não vou maiar Vou fazer muitas fotos aqui Para bombar no Instagram Vou mostrar para vocês esse lugar Espera aí Aqui é o Jardim da Poca-Vergonha Mas o motorista disse que Agora estão a denominar como Jardim Espelho Para mim é o Jardim da Poca-Vergonha Que lugar lindo Está cedo às 7 E até às 9 Estar aqui Pode passear E sair daqui às 15 Às 16 Vou passar a mesma noite aqui Mas eu não vou passar a noite aqui no Bié Eu vou voltar para o Ambo Vim mesmo aqui só para conhecer O Jardim da Poca-Vergonha Vamos conhecer também O cemitério Que agora é monumental Sintro-monumental E a casa do Saviby Não sei qual é o caminho Até a ex-casa do Saviby Mas nós vamos chegar lá Deixa eu filmar essa rua linda Para vocês verem Que Angola É um país lindo Com sítios lindos Olhem para essa rua Toda ela sincronizada Toda ela limpa Organizada O Jardim da Poca-Vergonha Fica ali Claro né Que eu já tirei um monte de fotos Ui Estava em um carro Começa a atravessar Corre Eu tenho que comprar uma câmera mesmo Para chegarmos até Algum momento A casa que era do Saviby Tem que pegar uma outra Até ir para lá É aqui pessoal Chegamos pessoal Aqui era a casa O Dr. Saviby Grande esse espaço Tem aqui crianças a brincar Como vocês podem ver Estes buracos na parede São tiros Tiros A casa era o rei do chão Primeiro andar De cada dentro Como eu não tenho tempo a perder Agora eu vou para o cemitério Monumento Também famoso aqui Que aqui também E horas passou Para nós Vamos E a gente E a gente E a gente E a gente A gente paga E a gente Vem A gente Então E A gente E E Este cemitério é histórico porque apenas está enterrado aqui as pessoas que morreram na guerra Os que combateram Essa lenda que esta estátua significa que era uma senhora que foi avisada que o filho foi morto Então ela foi buscar o filho e ao voltar para casa com os filhos mortos no braço Ela também foi morta no mesmo local Ela agora representa um marco histórico porque é muito triste Naquela época eles não poupavam homens, mulheres, crianças, eles matavam todos Então o filho dela foi uma vítima Ao voltar para casa ela também foi uma vítima Por isso eles decidiram fazer uma estátua da senhora com o bebê no colo Aqui mesmo no cemitério, como vocês podem ver Vocês repararam essa parte que eu filmei? Aí são as tropas da guerra E desse lado tem pessoas assustadas Homens, mulheres, crianças assustadas Como vocês podem ver aqui Os rostos tristes das crianças, dos pais, das mães Nesse lado se vocês podem ver são aldeias E esse é acerca da aldeia E esse é acerca da aldeia Então esse cemitério Esse cemitério conta Não é apenas um sítio onde enterraram pessoas Mas sim pessoas que sofreram com a guerra Pessoas que lutaram Pessoas que foram vítimas Todo esse tipo de gente foram enterradas aqui E eu decidi conhecer Porque eu não queria simplesmente vir para o BIE E dizer Ah, eu já pisei no BIE Eu queria mesmo vir para o BIE Para poder conhecer também os sítios históricos Para poder contar para vocês Espero que vocês tenham gostado desse vlog Meus amores Porque eu estou mesmo a amar muito Já poderei dizer aos meus filhos Que não conheço apenas Benguela Porque até nem sequer Benguela eu conheço direito, né? Mas agora Eu vou continuar a mostrar aqui o cemitério Porque é mesmo muito grande Como vocês podem ver Essa é uma capela Olhem para esse espaço É enorme Eles poderiam até continuar a enterrar pessoas aqui Mas como foram pessoas marcantes naquela época Eles decidiram encerrar o cemitério E ser apenas um marco histórico Um sítio histórico, né? Um monumento Porque ele conta a história de Angola Conta a história do BIE Tudo o que se passou aqui no BIE Foi uma fase muito triste Um momento triste E é isso pessoal Vamos continuar o vlog Bem Pessoal Eu visitei aqui As campas Visitei o local todo Não pude filmar, né? Porque tenho que respeitar Quem está a descansar É muito triste Mas o que eu gostei de ver É que as pessoas continuam a cuidar desse local Como vocês podem ver É tudo bonito Tudo cuidado Tudo verde Não é simplesmente um cemitério abandonado Está tudo a ser muito bem cuidado Que as suas almas descansem em paz Fico muito orgulhosa daqueles que lutaram por nós Que lutaram pela liberdade de Angola Que lutaram pela paz Pela independência Se vocês olharem para trás Nem parece um cemitério Como vocês podem ver É um lugar lindo Aconselho a visitar Quando estiverem por cá No BIE É muito lindo mesmo Agora Vamos lá pessoal Vou vos levar a conhecer mais um pouco do BIE Antes de voltar para o UAMBO Que também é uma província muito linda No primeiro vlog Eu vos mostrei Quão lindo é o UAMBO Espero que vocês também estejam a gostar do BIE Quem sabe Qual será a próxima província a visitar? Eu já conheço algumas províncias Mas posso voltar para lá Só para filmar para vocês Para vocês também conhecerem Para vocês meus inscritos de outros países Espero que vocês estejam a gostar de conhecer um pouco mais de Angola Qual é a hora de voltar? Qual é a hora de voltar? Obrigada Ui! Vou deixar de saltos aqui Pessoal Olhem onde é que eu vim parar Centro Cultural Doutor António Agostinho Neto Se eu mirar tu estás a mentir aí Olhem quem está aqui A estátua do nosso primeiro presidente Agostinho Neto Inobreu a professores da Trauma Doutor António Estou triste pessoal Estou triste porque está fechado Não vamos poder visitar o Centro Cultural Agostinho Neto Estou muito triste Meu avô Senhor Neto Brincadeira Primeiro presidente de Angola Doutor António Agostinho Neto Um Centro Cultural Alizivo a ele Mas está trancado Não posso entrar Agora vamos continuar a andar um pouco aqui por essas ruas Estamos aqui no bairro do Catraio Esse bairro aqui chama-se Catraio E é isso Vamos continuar a andar Vamos explorar um pouquinho o Bié Antes de voltar para o Ampo Tchau 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 Tchau